Música Queria agradecer primeiramente a grande audiência e o prestígio que vocês dão à programação da TV Nazaré e ao programa Diálogo Aberto. Um grande abraço para todo o pessoal que nos acompanha nas várias cidades no estado do Pará, no estado do Mato Grosso, no estado de Rondônia, no Acre, no Amapá, no Amazonas e no Amaranhão. Um grande abraço, né? Toda a Amazônia que acompanha a programação da TV Nazaré. É sempre uma alegria para a gente passar essa hora juntos, conversando em temas atuais. Por exemplo, hoje nós vamos falar do aleitamento materno. Existe a Semana Mundial do Aleitamento Materno, onde mais de 120 países fazem uma programação especial para celebrar essa data. Por que é importante o aleitamento materno? Quais são as vantagens que ela traz para o bebê e para a mãe da criança? Existe uma política que ajude para que as pessoas saibam dessa importância do aleitamento materno? Nós queremos conversar sobre tudo isso no programa de hoje. E trouxemos uma especialista no assunto, que é a nutricionista Sinara Souza, que ela é coordenadora do Banco de Direito da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Bem-vindo, é uma alegria para a gente conversar sobre esse tema em plena semana do aleitamento materno. Obrigada, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes também da TV Nazaré. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar compartilhando um tema de suma importância para o nosso Estado, para as nossas crianças, para as nossas mães. Por que o aleitamento, Sinara, é importante? O aleitamento materno é importante? Olha, o aleitamento materno é o primeiro direito que a criança tem logo ao nascer. É assim que nós estamos colocando atualmente a amamentação. Por que é o primeiro direito? Porque ali a mamãe vai pegar o seu bebê, vai acalentar, é o primeiro contato pele a pele que ela vai fazer, é o primeiro estímulo, é o primeiro vínculo ali ao vivo, quando o bebê nasceu, é o primeiro momento da amamentação. Então é muito importante essa mamada nessa primeira hora, esse carinho, esse afago. É ali que a mamãe vai começar a desenvolver o vínculo. É ali que vai começar, eles vão começar a se conhecer, vão se sentir, vão sentir um cheiro do outro, os batimentos cardíacos e ali eles vão estabelecer a sua convivência. É importante esse vínculo, né? E dali por diante, com certeza, Eduardo. Agora, quais são as vantagens, já que se fala que é importante que a criança receba diretamente o leite materno, quais são as vantagens para o bebê do leite materno? Olha, para o bebê são inúmeras, desde o seu crescimento, seu desenvolvimento, seu desenvolvimento cerebral, porque o leite materno, esse líquido ouro, ele é o alimento probiótico, prebiótico, que proporciona fatores de proteção, os anticorpos da mãe passam para o bebê. Como eu falei ainda há pouco, é a primeira vacina do bebê, porque o colostro, que é o primeiro leite, contém proteínas com fatores anti-infecciosos, isoleucina, taurina, interferon, as imunoglobulinas e principalmente os prematuros. Aí a gente cita a imunoglobulina D, que é o que vai fazer essa proteção, esse amparo. E fora isso, fora do contexto saúde, nós temos o contexto social, né? Da integração, da inteligência, dos direitos, da firmeza que essa criança vai ser nesse momento, dessa cidadania, da proteção contra doenças, principalmente as doenças respiratórias, as pulmonares, as otites, as infecciosas. Então, são inúmeros benefícios, não só para essa faixa etária, mas ao longo da vida desse indivíduo, desse adulto, dessa criança, desse adolescente. Quer dizer, existem muitas substâncias, então, no leite. 250, mais de 250 constituintes presentes. E mais o que ainda há de se pesquisar, né? De benefícios para a criança. E para a mãe da criança existem benefícios também? A mãe da criança também, nesse momento que eu falei, nesse momento do parto, né? Lá do pós-parto, em que a mamãe está bem, o bebê está bem, e eles fazem esse contato, né? Esse vínculo, esse aconchego, ele chega ao peito da mãe, ele suga, ali ele está reduzindo o sangramento, ali há a prevenção da osteoporose, ali há a prevenção do câncer de mama, do câncer de ovário, ali a mamãe não precisa fazer dieta para voltar o seu peso de antes da gestação. Então, são inúmeros benefícios também, não só para o bebê, como para a mãe, para a família também, porque essa família não vai ter nenhum custo com essa alimentação desse bebê, exclusivamente até o sexto mês de vida, que está ali, está no peito, está pronto para dar para essa criança. Há cuidados especiais em relação ao seio da mãe para dar leite ao bebê? Precisa de alguma atenção especial? Como é que é geralmente o procedimento? Antes, nós tínhamos uma série de orientações, de exercícios, de puxar o bico do seio, uma mãe pega sol, passa a bucha, passa o pano, deixa... Enfim, hoje a própria maternagem, a própria gestação se incumbe de cuidar dessa mama, de formar essa mama, né? Quer dizer, a própria pessoa. A própria pessoa, o próprio estado da gestação, ela vai se incumbir. Então, hoje a gente não tem orientações mais de exercícios, nem de toalhinha, nem de passar a bucha. Deixa a coisa acontecer. E se a mamãe tiver dificuldades, lá na salinha de parto, naquele primeiro contato, o profissional de saúde mais próximo a essa mãe pode ajudar com o apoio a solucionar essa dificuldade que a mamãe está tendo. As mães geralmente têm muito problema de... porque a gente, de vez em quando, escuta falar tem pouco leite, muito leite, dificuldade de aleitamento. Alguns anos atrás, existiam as mães de leite, né? Como é essa questão da quantidade de leite na maternidade? Por que é que existem algumas que têm mais, outras que têm menos? Como é? Bem, na realidade, todas as mães são capazes de amamentar os seus bebês. Amamentar os seus bebês. Essa amamentação, ela precisa ser guiada pelo bebê, que é a amamentação em livre demanda. Quando ele mostra para as mães sinais de fome, levando a mão, a boca dele, gestos de que quer sugar, põe a linguinha para fora. E aí, nesse momento, a mamãe percebe que é o momento dela ofertar esse peito. Ela não precisa se prender a horários rígidos. Independente também de classe social, né? Toda mãe é capaz de amamentar. Se ela amamenta sob esse regime de livre demanda, guiada pelo bebê, ela tem leite tanto para dar para o bebê dela e o excedente. Sim. Aquele que o bebê não consegue mamar, porque ele sabe quando ele está saciado, quando ele está satisfeito. Ele larga o peito por espontânea vontade. Está saciado, ele largou. E aquele excedente que ficou, a mamãe pode doar para o banco de leite da sua cidade, do seu município. E com isso, ajudar a alimentar outras crianças. E quando é que existem casos que as mães têm dificuldade de amamentar? Bem, os casos que a mãe tem dificuldade, por exemplo, com o trabalho de parto, que foi muito cansativo, muita ansiedade, os hormônios funcionam de acordo com o nosso estado emocional também. Então, isso pode retardar um pouco, né? Essa descida desse leite. A partir do momento que a mamãe começa a tranquilizar, começa a descansar, a prolactina, que é o hormônio de produção, já está lá, já está funcionando. E a ocitocina permite que esse leite desça. E aí ela diz, olha, meu leite desceu. E ela confunde com a apojadura, né? A descida do leite, ela diz que é a apojadura. Então, ela sente, a mama fica pesada, muitas das vezes fica esguichando o leite. E aí o bebê começa a mamar. E quando o bebê mama, muitas das vezes, quando passa, quando para um pouquinho esse período, ela pensa que já diminuiu a produção. Porque o peito, a mama já não se comporta como no momento da descida. Então, ela começa a achar, o bebê começa a chorar, ela tem dificuldade de posicionar, o bebê tem dificuldade de pegar. E ela começa a acreditar nos mitos do leite fraco, meu leite não sustenta o bebê, eu vou precisar de uma complementação. Mas, na realidade, o que essa mãe precisa é de apoio, o que essa mãe precisa é de informação. E nada melhor do que trabalhar no pré-natal com essa informação. Essa mãe já vem se familiarizando com a amamentação, porque, Eduardo, não é fácil, né? Esse conhecimento, essa ambiência, essa mudança de horário, né? O bebê... Somente a mãe da primeira vez, é mais... Exatamente, ela está ali, está vendo, está conhecendo, através do que o bebê está demonstrando para ela, não existe um manual pronto. Então, ali, aquela convivência, aquele... É o instinto maternal que manifesta, né? Aquele cotidiano, aquele dia a dia, além do instinto, o aprendizado dela. O aprendizado, certo. Que é importante, para que ela possa identificar e saber agir naquele momento, antes que ela tome a decisão de fazer, optar por outros tipos de alimento, enfim. Você falou de mitos, existem muitos mitos em relação à amamentação, como você disse, que tem o leite fraco, tem aquele, né? As pessoas se confundem muito pensando que esses mitos existem. Que tipo de mitos? Quais são os mais comuns? Olha, o mais comum é o do leite fraco, né? Foi uma construção social, acredito que também, por parte da cultura, que a mãe não tem condições de alimentar, o bebê chora, o bebê, principalmente se for menino. Elas têm a concepção de que menino come mais do que menina. Ah, ele me suga muito, ela me suga muito. É difícil você escutar um ela me suga muito, mas o menino é ele me suga. Então, são bebês maiores, são bebês mais compridos, que têm necessidades maiores. Então, eles procuram até que eles estabeleçam a amamentação sem dificuldade. A mamãe vai com medo, vai com muita ansiedade e o bebê sente isso também. Então, é preciso que os dois estabeleçam ali aquele acordo de boa convivência, né? Aquele acordo de eu estou aqui, eu vou fazer minha parte e você vai fazer a sua, que é o de sugar. E isso é importante colocar para a mamãe, para que ela tenha segurança. E essa segurança desmistifica esses mitos do leite fraco, do meu peito vai empedrar se o bebê arrotar, olha, se o meu leite derramar, a formiga vir, vai diminuir. Então, quer dizer, isso não existe. Não existe. Isso não existe. Isso é importante você estar nos acompanhando, não é? Isso, as mamães podem ficar tranquilas, elas podem oferecer o peito quantas vezes o bebê quiser. Existe uma posição mais ideal para a amamentação ou qual é a orientação que vocês dão em relação a isso? A posição é a posição mais confortável, que a mamãe se sinta confortável e que ela tenha a possibilidade de colocar o seu bebê em linha reta e de trazer o bebê a ela e não dela se baixar para poder colocar a mama. Ela traz o bebê a ela. Daí, no momento que ela traz, a mãozinha em formato de C, evitando aquela mão em tesoura, né? Aquela mãozinha em formato de C, que possibilite que o bebê abocane boa parte, né? Daquela roda escura do peito da mamãe, que é a areola. E daí ele vai fazer a pega adequada. Estando ela deitada, estando ela sentada, na rede, como nós temos o costume da rede, né? Enfim, a que ela fique confortável e o bebê também. Para que eles possam relaxar e a amamentação ali fluir sem maiores consequências, sem maiores problemas. Interessante. Que bom, né? Você que está nos acompanhando aí, você que vai ser um futuro papai também, ou as futuras mamães. É importante também essas colocações que ajudam também a se preparar bem para esse momento tão bonito, tão significativo para a vida da mulher e de toda a família. Agora, existe um tempo ideal para a amamentação? Alguns dizem seis meses, outros dizem dois anos, outros dizem... Qual é a orientação mais, assim, vamos dizer, mais justa, né? Mais apropriada. Bem, qual seria a orientação apropriada? Nós seguimos o que o Ministério da Saúde preconiza, a Organização Mundial de Saúde, que são os seis meses de forma exclusiva. O que é uma amamentação exclusiva? É a amamentação que o bebê só faz o uso do leite materno. Sem chupeta, sem mamadeira, sem substitutos do leite, sem água, sem chá, sem nada disso. A partir do sexto mês, o bebê tem a alimentação complementar. Que é a introdução lenta e gradual de alimentos que fazem parte dos hábitos da família, preferencialmente os saudáveis. São as frutas, que inicialmente essa criança começa, e posteriormente as papinhas salgadas, os sucos de fruta, provando um alimento por vez, até que essa criança tenha condições de fazer esse hábito. Mas ela não deve deixar de ser amamentada. Essa amamentação deve ser continuada até o segundo ano de vida ou mais. Por quê? Porque o aleitamento ainda supre um terço das necessidades calóricas. Olha como a natureza é brilhante, né? Certo. Até que a mãe consiga com que o bebê já forme o hábito, que já se alimente dos hábitos da casa. Quer dizer, o aleitamento ainda está lhe ajudando no seu crescimento, no seu desenvolvimento, no fornecimento de nutrientes adequados para a sua saúde, para a saúde dessa criança. Mesmo após um ano, é normal que o bebê, a criança, continue amamentando no leito, né? Sim, mesmo após um ano. Existe uma diferença entre você estar amamentando diretamente do seio da mãe e de uma mamadeira? Qual é essa diferença prática, nesse sentido, após esses seis meses? É, por que que nós não orientamos que o bebê que esteja sendo amamentado exclusivamente no peito faça uso de outros bicos, né? Naturalmente, se ele tiver alguma situação, que ele se encontre na impossibilidade de mamar, né? Alguma situação clínica. Que tipo de situação? Por exemplo, assim, são os bebês neurológicos, os neuropatas, né? Bebês com alguma má formação orofacial, situações de anóxia, que é a questão da oxigenação do cérebro dessa criança, e que ele não responda aos movimentos, aos estímulos de sucção. Logicamente, vai se pensar em uma outra forma de alimentar essas crianças. Mas as crianças que não apresentam essa dificuldade, se elas mamarem, ou na mamadeira, fizerem uso de outros bicos que não o seio, elas vão largar a mama, elas vão confundir a forma de sugar e vão largar a mama. É por isso que nós orientamos que a mãe não faça uso nesse momento. Se ela quiser amamentar, se for da vontade dela amamentar, que seja de forma exclusiva. Isso é importante, né? Nós vamos falar um pouquinho mais da conscientização da mãe e da família no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, nós vamos para o apoio cultural, dá tempo para você levantar um pouquinho, beber uma água, tomar um cafezinho, depois retorna para a gente continuar o bate-papo aqui. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando sobre aleitamento materno. E a nossa convidada é a doutora Sinara Souza, nutricionista e coordenadora do Banco de Leite da Santa Casa. Sinara, existe assim, como é que eu posso dizer, muita resistência por parte das mães em relação à amamentação? Você me dizia, antes de começar o programa, que em nível mundial, 38% só das mães amamentam, né? Isso. A Organização Mundial de Saúde, ela coloca como estatística no mundo que o aleitamento materno funciona em 38%. As crianças, são esses índices de crianças amamentadas. Que os melhores índices, eles estão no Brasil. Então, o Brasil trabalha bem essa iniciativa, ele trabalha, quer dizer, que não é mais uma iniciativa, é uma política. Uma política mesmo. Através dos bancos de leite, da Rede Brasileira de Bancos de Leite, na realidade a Rede Iberoamérica, através dos programas humanizados, do recém-nascido prematuro, que nós temos o método canguru, temos a iniciativa do Hospital Amigo da Criança, a Estratégia Saúde da Família, a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que trabalha a amamentação e trabalha a alimentação saudável, formando profissionais para lidarem com este público, com mãe e bebê. Aqui nós temos os nossos PROAMs, que atendem as crianças na faixa de 0 a 6 meses de vida. Enfim, então, nós temos os melhores índices por toda essa cobertura. Isso é bom, né? Isso é bom, mas a gente ainda precisa fazer muito mais. Belém, na última pesquisa, em 2008, foi a capital, o município que mais amamenta. Na realidade, o que mais amamenta é Cametá, Cametá-Marituba e, posteriormente, Belém como capital. Então, se nós conseguirmos seguir nessa meta que nós tivermos, por duas vezes consecutivas, acredito também que o nosso trabalho esteja dando certo, mas nós precisamos também da adesão. Melhorar, né? De mais profissionais, da equipe multiprofissional, das unidades, dos hospitais, das maternidades, independente de serem públicas ou não, que trabalhem a promoção, o apoio e o incentivo ao aleitamento materno de forma humanizada, de acordo com o Ministério da Saúde preconiza, em cima dos despassos, formando profissionais, permitindo que mãe e bebês fiquem juntos, né? No alojamento conjunto, fazendo, cumprindo a norma brasileira de comercialização de alimento para crianças e lactentes e crianças na primeira infância. Então, nós temos toda essa rede de amparo, né? Temos a licença maternidade de 180 dias, que nas esferas municipal, federal e estadual, eles fizeram essa adesão. A iniciativa pública, nós temos a licença privada, perdão, de 120 dias, mas nós temos alternativas para que essa mãe não deixe de amamentar o seu bebê. De amamentar, quer dizer, existe uma política pública que... Existe toda uma política voltada para esse cuidado, né? E é isso que nós queremos, fortalecer o apoio para o trinômio, para a mãe, para o bebê e para as redes sociais. Certo, isso é importante. Agora, que tipo de resistência existe por parte da mãe em relação ao aleitamento materno, em relação à dificuldade, já que esse número ainda é alto mesmo, se o Brasil está bem na foto, a gente pode dizer. Mas, que tipo de resistência as mães colocam que dificultam essa amamentação? Eu acredito muito, Eduardo, na desinformação. Sim. Na desinformação, na procura, algumas situações culturais também, eu acredito que seja isso. Mas, hoje, nós já temos os meios de utilidade pública. Quer dizer, esse trabalho de educação e conscientização é fundamental. Você falou tudo, é o trabalho de educação e conscientização. E isso precisa ser desde o pré-natal. Mas, não só quando a mãe está esperando o seu bebê. Nas escolas, com as crianças, mostrando a importância, em todas as entidades e conselhos de classe, que o aleitamento seja fomento de pesquisa, de eventos. Então, aí você está trabalhando. A informação, fiquei grávida, onde eu vou procurar ajuda? Onde eu vou procurar informação? Então, eu acredito que isso, os serviços precisam ampliar. Precisam deixar mais esclarecido para as mães. Onde trabalha o PROAMI, a estratégia de saúde da família, para onde eu vou conhecer as maternidades, onde ela deseja que o seu filho nasça, como é que trabalha. Então, eu acredito que o grande vilão, ainda, seja essa questão da desinformação. A desinformação. Como é que os pais, já a gente está falando família, não é? É importante porque envolve também os pais. Como é que os pais podem ajudar nesse processo de conscientização, também da importância da amamentação? Que sugestões, que dicas importantes você coloca em relação a isso? Bem, os pais, eles têm um papel fundamental. Não é só, olha, eu sou o pai. Não, eu sou o pai e eu vou praticar a paternagem. Eu vou ali, eu vou estar junto, eu vou começar a assumir funções dentro da minha família, dentro da minha casa, que eu não tinha antes. Então, eu vou ajudar, eu vou cuidar do bebê enquanto a mamãe descansa. Eu vou chamar a minha sogra, a minha mãe, a minha tia, a minha cunhada, a comadre, para me ajudar aqui com essas funções, para que ele deixe a mãe um pouco mais livre, um pouco mais solta para amamentar, para que ela conheça o seu bebê. Porque ali naquele momento ela é a referência, não é? Mas é importante que se faça o vínculo familiar também. Então, o papai precisa se participar. Ele tem um papel importantíssimo na vida, não é? Ah, não, olha, eu estou aqui com a minha licença, eu tenho a minha licença paternidade, e hoje é o mijo do bebê, e amanhã é de novo, e depois é de novo. Não, eu preciso participar. Eu estou ali, que é para ajudar a minha mulher, a minha companheira, o meu filho, nessa primeira ambiência, nesse primeiro contato. E tem existido esse processo, né? Você que tem contatos, acompanha várias situações de família, de mães, também através da Santa Casa. Como é que você vê esse envolvimento dos pais nessa relação? Bem presentes, bem presentes nessa relação. E isso é importante, né? Tem aquela gravidez que não foi planejada, mas o bebê nasceu, algumas situações. Mas ele precisa estar ali, ele precisa estar ali do lado, ela precisa se sentir apoiada pelo companheiro. Pela família e pelo companheiro. Então, o papel do pai é fundamental. Isso é importante. Olha aí, os papais que estão nos acompanhando, né? Nesse período, ainda mais... Agora, em relação, por exemplo, uma mãe que bebe, ou que fuma, ou que toma algum tipo de medicamento, ou que tem alguma situação de doença, existe algum perigo em relação a passar para a criança? Em situações como essa, que orientação nesse sentido? Porque a gente, infelizmente, vê ainda muita gente que fuma, ou que bebe bastante, ou que toma algum medicamento por alguma situação. Qual é a orientação médica em relação nesses casos? Bem, nós pedimos para que ela, nesse período, evite, fume menos, que beba menos. Se fizer alguma medicação controlada, ela precisa informar o obstetra, que tipo de medicação é essa. Porque, atualmente, Eduardo, nós não temos, assim, uma contraindicação por medicamentos. O cigarro, ele é prejudicial ao bebê, mas ele também é prejudicial à mãe, à saúde da mãe. O álcool em demasia, ele vai ser prejudicial ao bebê, ele também é prejudicial à saúde da mãe. Então, precisa vir essa consciência dela. A medicação, a maioria dos medicamentos, eles não contraindicam a amamentação. Com exceção de medicamentos controlados, né? Radioterapia, quimioterapia, medicamentos com iodo, enfim. Mas, a maioria deles não são. E em situações de doença, a gente tem que ver situações de debilidade para a mãe. Se nessa situação de debilidade, ela tem condições ou não de amamentar. Em situações, por exemplo, que ela tem vírus do HIV, nesse caso, existe uma... Nesse caso, o que a nossa política de saúde coloca para a gente? Que ela não amamente. Certo. O Ministério da Saúde, ele faz convênio com os hospitais e ele ajuda na alimentação dessa mãe. Certo. Até fornece um leite por um bom tempo, ela se cadastra. Mas são casos específicos aí, né? Casos específicos, apesar de terem estudos, né? E que, posteriormente, devem estar mostrando uma situação. Mas, aqui no Brasil, a orientação para a mãe portadora é que ela não amamente. Situações, assim, bem limites, né? Agora, a questão da mortalidade infantil. O Brasil também tem sido destacado porque a mortalidade infantil tem diminuído bastante. Mas, segundo dados da Unicef, aqui que eu tenho, mortes de crianças com menos de um ano, ocorre no... Mais de 65% ocorre no período pré-natal. E mais de 49% na primeira semana de vida. Quais os motivos elevados de morte? Isso tem a ver com a amamentação? Então, o que paralelo você faz em relação a esse número alto de mortes? Olha, estudos mostram que as crianças, quando estão nessa fase neonatal, né? Que eu acredito que é essa fase que você esteja se referindo. Isso. Que tem um grande índice de mortalidade. Nós estamos tendo, assim, uma taxa de prematuros. Por exemplo, lá, de nascimentos na Santa Casa. Nós temos uma faixa de 40% a 42%. E o que nós observamos? É a situação de pré-natal. Muitas das vezes, a mãe, ela não faz um acompanhamento. Ela vai para a primeira consulta. Da primeira, ela é interna. Ou da segunda consulta, ela é interna. Então, muito precoce. Então, seria interessante que a mãe fizesse esse acompanhamento. Estudos colocam que, se o bebê tiver contato com o aleitamento ou com o leite materno, o mais precoce ao seu nascimento, ele já reduz essa taxa de mortalidade em 22%. Então, nossos bebês nascem e com 24 horas, eles já fazem a nutrição enteral com leite materno, com colostro, que ele é rico em fatores de proteção. Que coisa boa, né? Então, isso é interessante mostrar, isso é interessante dizer. É importante que ela faça esse acompanhamento. É importante como ela saiba como é que está a sua saúde e a saúde do bebê nesse período gestacional. Para que ela não venha a enfrentar uma situação dessas. E o bebê também não nasça tão prematuramente. Esse processo de informação, de conscientização, tem crescido em relação às mães. As mães procuram mais por uma série de motivação no período de gravidez, no período pré-natal e neonatal. Existe um acompanhamento maior. Você nota que as mães têm um vínculo maior com o acompanhamento médico hoje. Olha, ainda existe um grande número de subnotificação. A gente ainda enfrenta uma situação e a gente precisava ampliar esse pré-natal ainda mais. Você sabe que o nosso estado é grande. É grande. As distâncias em algumas localidades difíceis. De locomoção e de distância mesmo. Eu moro no riozinho do Afluente. Lá a unidade de saúde fica lá daqui a dois dias. Enfim, eu preciso pegar carona e eu tenho que ver. Então nós enfrentamos essa situação ainda. E isso é difícil. E isso a gente precisa trabalhar. Para deixar esse apoio o mais próximo possível dessa família. As famílias de Ribeirinho tenham acesso com mais facilidade. Enfim, nós encontramos. É importante. Vamos falar da doação de leite. Já que a gente falou da amamentação, todo o processo, que toda mãe tem aquele leite necessário para a criança e mais, que possa doar por uma série de motivações que outras mães não podem fazer. Qual a importância da doação de leite? Já que nós vamos falar também da Santa Casa, o que a Santa Casa tem feito em relação a isso para facilitar a doação de leites, a procura das mães? Queria que você falasse um pouquinho da realidade aqui no Pará e em Belém. Bem, a Santa Casa tem um banco de leite, o João Aprijo Guerra de Almeida, que ele já existe há 27 anos. E ele realiza esse trabalho de promoção, de apoio e de incentivo. Eu não posso falar de doação de leite sem falar na promoção do aleitamento. Porque nós precisamos promover o aleitamento da mamãe com o seu filho, para que ela nos dê a resposta. Se ela vai ter excedente, se ela vai ter intercorrência e de que forma nós podemos ajudar. E se ela for agraciada com o excedente de leite, que ela iria jogar fora, ela faz a doação a um banco de leite. E por que é importante essa doação? Porque os bancos de leite surgiram como a garantia da segurança nutricional dessas crianças, desses recém-nascidos. Que se encontram impossibilitados naquele momento de mamar em seio materno. Então, esse leite, ele é doado, ele é repassado por um controle de qualidade. E após esse controle de qualidade, de acordo com a idade gestacional da criança, nós vamos ver que tipo de leite, qual é o teor de creme que nós fazemos avaliação do teor calórico do leite, é indicado para aquele bebê. Ou seja, além da nutrição adequada, do primeiro direito da criança, nós fazemos o leite materno, é uma indicação de uma conduta terapêutica também. Qual é a fase que o bebê está? Ele precisa de calorias? Ele precisa de fatores de proteção? Isso é interessante, né? Ele precisa de um leite. É o equilíbrio. Então, a indicação de leite, a oferta de leite, ele é nesse sentido. Ele tem uma indicação fisiológica, mas ele também tem uma conduta terapêutica em cima. Então, o banco de leite, os bancos de leite, eles vêm proporcionar, eles vêm garantir esse acesso. Juntamente com os nossos parceiros, que quando a gente fala de doação e de promoção de aleitamento, a gente fala também do corpo de bombeiros, de militados, nossos parceiros que promovem o aleitamento, que vão na casa da doadora, que visitam 54 bairros semanais, que fazem a coleta em quatro municípios. E nós pretendemos estender isso aí a outros municípios, fazendo um trabalho de forma itinerante, mas, em primeiríssimo lugar, promovendo a amamentação e, posteriormente, se essa mãe é presente, excedente, tentando conscientizá-la da importância desse gesto de solidariedade. Interessante. Ele deve ser totalmente espontâneo. Como é que uma pessoa pode ser doadora de leite? O que é que uma mãe deve fazer para ser doadora de leite? Bem, em primeiro lugar, ela precisa estar amamentando o seu bebê, ela precisa ter sido liberada para amamentar o seu bebê e apresentar o excedente de leite. Ela pode ligar para a gente através do 0800-7272-057 e nós vamos lhe prestar as informações, vamos até a sua casa, preenchemos o seu cadastro, levamos os kits todos esterilizados e, daqui a uma semana, passaremos lá na sua casa, depois de repassar todas as orientações. Marcamos a consulta clínica para essa mãe, que nós precisamos ter laudado que ela está apta à doação de leite. A Santa Casa oferece um médico para isso. A Santa Casa dá cobertura de pediatras aos filhos da doadora, desse bebê que está sendo amamentado, no período da doação, né? E todos os seus serviços. Que essa mãe tenha dificuldade, ela pode comparecer, o nosso banco funciona 24 horas por dia, então lá o bebê não tem hora para dizer, não, olha, eu vou ter dificuldade naquele momento. Então, no momento da dificuldade, ela pode fazer a procura. Mais uma dica importante, nós vamos dar uma pequena pausa. Você que está nos acompanhando, nós vamos para mais um apoio cultural e retornamos para o último, o terceiro e último bloco, para conversar mais sobre a amamentação. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando da importância do aleitamento materno. A nossa convidada é a doutora Sinara Souza, que é coordenadora do Banco de Leite da Santa Casa, aqui do Pará. Nós estávamos falando um pouquinho, nesse último bloco, sobre doação de leite, né? Como aqui a gente pode, doutora Sinara, sensibilizar mais as mães para aumentar esse número de pessoas que doam leite para atender as várias necessidades que existem aqui no estado do Pará e aqui na cidade de Belém? Isso é bem importante, né? Porque não vai acabar o leite. Dá, eu acredito que as mães pensem que dá um pouquinho de trabalho, dá de mamar para o bebê e depois retirar o leite. Mas a partir do momento que isso se torna um hábito na vida dela, isso já não fica tão difícil. E assim, não é uma matéria-prima comprada, é uma matéria-prima doada. Doada, né? E que muitas crianças precisam, e que, nossa, inúmeras crianças precisam. Então, que as mães venham... É um gesto bonito, né? É um gesto bonito, é um gesto de amor, e que as mães procurem se interar dos benefícios da doação. Porque a doação, além de estar aumentando o leite para o bebê dela, porque ela vai retirar após a mamada do bebê, é um benefício para ela também. É saudável para ela também. É saudável para ela, é saudável para o bebê, e é saudável para as crianças que estão recebendo, até que elas tenham condições. Então, muitas mulheres que tiveram seus bebês internados em unidades neonatais, que viveram essa situação, elas se tornam doadoras, né? Por exemplo, a nossa dificuldade na Santa Casa é que nós temos muitas mães do interior. Então, naquele momento ali, elas estão tirando, elas estão trabalhando, porque elas também são estimuladas a iniciar a alimentação para o seu filho através do seu leite. Sim. Mas tem a própria preocupação, a estabilidade, a instabilidade da criança. Às vezes, elas pouco descansam, de tão preocupadas, elas gostariam de estar com o bebê dela. Sim. Então, isso dificulta um pouquinho esse estado emocional da mãe. E aí é que a gente faz o apelo para essas famílias, para essas mães que estão na primeira, na segunda gestação, e que não conheçam ainda os serviços, que procurem informação, que procurem ajudar, que procurem contribuir. Ligue para a gente, através do nosso 0800-7272-057, que a gente vai orientar, que nós vamos explicar, que é saudável para os três. Olha, a mãe, o bebê e a rede social. E a rede social, quer dizer, o envolvimento completo, né? O envolvimento completo, porque, como eu falei anteriormente, a amamentação, ela está só no âmbito da saúde, ela está no âmbito social também. E nós temos um grande trabalho de responsabilidade social. E aí nós estamos estimulando a população, que já é um público menor, porque na doação de sangue você tem homens e mulheres. Para a doação de leite você só tem as mulheres que estão amamentando. Então, reduz muito. Então, o que essas mães procurem? Procurem saber como funcionam os serviços, como é que funciona esse trabalho, visite, qual é que vai ser o destino do seu leite, para que elas saibam, para que realmente elas saibam o que elas estão fazendo. Com segurança, eu estou doando, eu estou ajudando a alimentar. Muitas das vezes, um frasquinho, né? A criança lá no início da sua nutrição, chega a alimentar 20 crianças, 10 crianças, enfim, dependendo do volume da criança. Então, isso é importante. E ajuda também a sensibilizar, né? Cria esse vínculo também com a sociedade, porque as pessoas procuram partilhar, ajudar, ajudar as outras que estão visitadas. Ajudar o seu próximo, a olhar o seu próximo, né? A fazer a sua contribuição, a dar a sua parte. Como é a situação atual da Santa Casa, em relação à doação de leite, ao banco de leite? Bem, em relação à doação de leite, nós temos um número de, um pouquinho mais de 150 bebês internados. Então, eles têm necessidades diferentes, eles se alimentam de volumes diferentes. E o que nós conseguimos arrecadar, nunca vai dar para preencher 100%. Então, nós precisamos priorizar. E nós priorizamos os recém-nascidos prematuros, né? Os recém-nascidos que fazem algum tipo de cirurgia. Como eu falei para você, de acordo com a necessidade dele. Mas é o direito dele. Existe uma associação de amigos da amamentação que ajuda? Como é que funciona? Nós temos a associação de amigos da amamentação, temos o Grupo ISTA, temos o Ajudoando, temos o Rótari, que nos ajudam arrecadando os frascos, incentivando suas mães, o Grupo ISTA incentivando suas mães. A doarem o seu excedente de leite, né? E da mesma forma, a associação dos amigos da amamentação. Por exemplo, agora no momento da semana que todos estão trabalhando, todos estão unidos, preocupados, que o enfoque da situação é a saúde da criança, é o desenvolvimento da criança. Então, nós procuramos nos juntar para fazer essa rede fortalecida de apoio. Você falou dessa Semana Mundial do Aleitamento Materno. Como é que ela está se desenvolvendo em todo o país? Bem, ela está se desenvolvendo com várias programações, com várias apresentações dinâmicas. Nós trabalhamos os 10 passos. Ela está contextualizando com os objetivos do milênio, na questão do ensino, na questão da mortalidade materna, na questão da redução da fome, da mortalidade neonatal, da redução de doenças, na redução de resíduos, no desenvolvimento. Olha a amamentação no contexto social aí, como ela influencia, não é? Então, nós estamos trabalhando, sensibilizando os 10 passos na nossa maternidade, fazendo oficinas de fantoche, com as historinhas da mãe. Amanhã vai ter uma historinha lá. Você falou 10 passos. O que são esses 10 passos? Os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, que é o que preconiza o Ministério da Saúde, na iniciativa do Hospital Amigo da Criança. Nós temos critérios administrativos e mais os 10 passos, que é justamente formar os profissionais, ter uma política escrita que fique assim bem visível, tanto para o usuário, quanto para o colaborador, para o funcionário. A questão de garantir o direito do contato pele a pele, a questão de garantir o direito do alojamento conjunto, a prescrição de substitutos de leite só se for justificada, não fazer apologia a outros tipos de bicos, garantir que essa criança, no momento de alta, seja encaminhada a outros serviços de apoio da rede, que venham prestar assistência à mãe. Então, é todo esse contexto humanizado, são todos esses critérios que nós precisamos seguir. Mas a mãe, ela precisa também ser trabalhada no pré-natal, para que ela não venha a ter uma mega dose de informações, e ao invés de ajudar, torná-la insegura. Certo. É importante que conheça bem para poder saber. Isso, fazemos rodas de conversa, fazemos várias dinâmicas lá, para que a mãe entenda a importância dessa promoção do leitamento. Agora, por que nasceu essa necessidade de uma semana para o leitamento materno? Por que que é essa data? E o que é que tem vindo como reflexo, como saldo positivo dessa Semana Mundial de Aleitamento Materno? Olha, justamente o enfoque da saúde, do desenvolvimento da criança, e da promoção do aleitamento. Nós estamos vivendo a vigésima terceira semana. E cada uma dela enfoca o tema. A escuta, a ajuda da avó, os dez passos. Nós já tivemos uma só dos dez passos. E hoje ela está contextualizando com os objetivos do milênio. O leitamento materno está ali no ranking das políticas, dos serviços de atenção que mais salva a vida das crianças. Certo. Então, é importante vir, é importante pensar, é importante fomentar. Nós temos o trabalho da Sociedade Prensa de Pediatria, nós temos o trabalho da Pastoral da Criança, que tem um trabalho fantástico aí, que repassa as orientações. Nós temos o trabalho da coordenação da criança, tanto do município, quanto do Estado. Então, aí, para somar. Sim. Estão aí para somar, não é? O que preconiza o Ministério da Saúde, o que preconiza o que as evidências científicas colocam para a gente. E nós não podemos ignorar isso. Então, a semana vem para que a gente trabalhe, para que a gente sensibilize, para que a gente reveja as nossas metas, reafirme o nosso compromisso com a promoção, com apoio e com incentivo ao aleitamento. Você falou que é o 23º ano que se comemora isso. Tem existido, esses passos têm sido dados, existe uma conscientização e uma mobilização maior a cada ano que passa em relação a que, por exemplo, falando aqui do Estado do Pará, como é que você vê a realidade do Estado do Pará hoje em relação a isso? Eu vejo como positivo, principalmente, pelos resultados das nossas duas últimas pesquisas. Nós não tivemos mais. Nós estamos ali. É preciso fazer mais? É preciso fazer mais. Mas nós estamos ali. Então, eu vejo que todo esse movimento nosso, esse nosso encontro, ontem nós tivemos a abertura da secretaria e ali foram mostrados os resultados, foi mostrado o que o município está fazendo, o que o Estado está fazendo. Então, ali nós estamos unindo as nossas forças em prol dessa promoção, em prol da saúde da mulher, em prol da saúde da criança. Muito ainda há de se fazer. Mas eu acredito que o caminho é esse. É essa união. Cada vez mais crescer. É esse fortalecimento para que a gente... Existem leis que promovam, que ajudem, que, como é que eu posso dizer assim, que protegem a amamentação, que dão mais facilidades para que cresça essa conscientização. Como é que você analisa isso? Com certeza. Nós temos a semana, né? Porque ela já está preconizada, a Semana Mundial de Aleitamento. Temos a Semana Estadual de Doação de Leite, que nós falamos de promoção também, como eu lhe falei. E temos as licenças maternidade de 180 dias. Temos a licença paternidade. Temos as leis que amparam a mulher na volta do trabalho. Na volta do trabalho é importante. Temos o incentivo à formação de salas de apoio à amamentação. Já temos agora o incentivo às mães, às mães que vivem... As mães que têm problemas com a segurança pública, o direito para elas, que novos ambientes sejam feitos, de acordo que ela possa acompanhar o bebê dela, que esse bebê possa ser amamentado. Então, eu acredito que as políticas, elas estão disponibilizadas. Elas têm ajudado. Elas têm ajudado. Até as ONGs, que são as entidades não governamentais, elas procuram fazer grupos de pessoas, repassam informações. E aí, durante os seus eventos, chamam e ali nós temos somado. Então, eu acredito que... Mas a gente ainda não atingiu também... A gente ainda continua numa contingência pequena. E nós precisamos abranger isso. Abranger mais, né? Isso. Agora, essas mobilizações acontecem muitas vezes mais nas capitais. E nas cidades, fica um pouco assim... Ali, como envolver cada vez mais as cidades? Por exemplo, nós estamos sendo acompanhados não somente por Belém, mas todo o estado do Pará e também nos estados vizinhos. Como fazer com que essa sensibilização, essa motivação cresça nessas várias cidades, também nesses pontos mais distantes? O que é que ela deve fazer? Que tipo de sugestão você dá em relação a isso? Eu acredito que elas devem estar junto com as secretarias municipais, com as secretarias estaduais. Eles são treinados, eles são informados, que eles participem do movimento. Nós, por exemplo, os bancos de leite, nós procuramos nos comunicar com Bragança, que tem banco de leite, com Marabá, com Santarém, aqui Marituba, que nós temos o Divina Providência, e procuramos, e aí, o que vocês estão planejando para a semana? Aí, panfletagem, olha, atendimento, olha, nós vamos formar profissionais. Então, eu acredito que já existe, conseguimos até já trabalhar em hospitais da rede privada. Isso é legal também. É legal, vai ampliando, né? Então, quer dizer, cada vez mais nós estamos ampliando. A nossa linha de acesso tem sido maior, não só na capital, mas também nos municípios também. Através desses serviços, através dessas políticas, temos hospitais Amigos da Criança no município de Santarém, de Alenqué, Bragança, enfim. Então, quer dizer, essa rede, ela está extensa. E essa rede deveria se tornar quase que, não somente ligado a uma semana, ou alguma coisa, mas uma motivação. Sempre. Que se viva um estilo de vida que se viva o ano inteiro, né? Que se viva o ano inteiro. Quer dizer que essa conscientização deveria despertar cada vez mais na população essa importância. É, e as semanas, elas poderiam ser o momento de se mostrar. De se mostrar, certo. Se mostrar os resultados, de se mostrar o que se está fazendo, como foi o objetivo da nossa, de mostrar o que a gente está fazendo, o que a gente pode para sensibilizar o usuário, o colaborador, de que forma nós podemos trabalhar. Esses mamaços que aconteceram aí, né? Motiva, quer dizer, as pessoas vendo também, se sentem mobilizadas. Você já está vendo uma manifestação social. É. Né? Colocando aí, as mulheres mostrando que o bebê não tem hora e nem local para mamar. A amamentação é guiada por ele. Quer dizer que se a mãe estiver em um ambiente fechado, ou ela só pode amamentar em ambientes abertos, não, é uma necessidade do bebê. Que a gente precisa entender, precisa compreender e precisa apoiar. Então, quer dizer, já tem os manifestos, né? Vim online, presencial. Hoje mesmo teve uma capital que estava fazendo o seu mamaço. Aí quer dizer, então, isso chama atenção, isso desperta. E é esse despertar que nós precisamos, dos nossos profissionais, da nossa sociedade, para garantir esse direito que é da mulher e da criança. Isso é importante. E esse programa que seja justamente esse momento onde desperta essa sensibilidade para que cresça mais, para que todos se envolvam, para que as famílias se envolvam, para que os pais se envolvam. Deixo uma palavra de final. A gente chegou no final do programa, né? A gente poderia passar mais tempo aqui ainda, porque o assunto é muito amplo, muito lá. Mas deixo uma palavra de final que você queira se dirigir às mães em relação à importância da amamentação. Seria interessante que toda mãe procurasse os serviços de saúde, para esclarecer suas dúvidas, que no momento da gestação procure o pré-natal, faça seu pré-natal. E no momento em que o bebê nasce, antes de nascer, visite as maternidades, visite as instituições, naquela que você tenha mais segurança, converse com o seu médico, converse com o enfermeiro que está lhe assistindo, com a pessoa que vai estar dando esse apoio, fazendo essa rede de apoio. Visite a unidade de saúde, que posteriormente você vai ser encaminhada, e que você vai receber esse apoio. Antes de você decidir dar outros tipos de alimento, que não seja o seu leite, procure um profissional, procure um hospital, procure uma unidade de saúde, procure um banco de leite, para que você peça o apoio, para que você tenha essa orientação. Para que você não se sinta nesse momento da insegurança, nesse momento da dificuldade. Não é fácil, mas tenha paciência, você vai conseguir. E diante de tudo isso que a gente falou aqui, você só tem a ganhar, você, a sua família, o Estado, e que esse seu filho futuramente, quem sabe se não vai ser o Eduardo, que vai estar aqui apresentando o programa. A doutora Sinara. Uma Sinara. Ok. Muito obrigado pela presença, que esse trabalho cada vez mais envolva as pessoas, porque é um trabalho muito bonito, também lá na Santa Casa. Obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência, a gente se encontra no próximo programa. Até lá.